Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, todo mundo quer saber. Nós trouxemos ações baratas, de acordo com os analistas, pra você comprar ou vender aí no mês de maio. Detalhe, com preço-alvo. E tem mais uma, menino de ouro. A gente não trouxe só uma ação, não. A gente trouxe aí, ó, cinco top ações pra vocês. Qual será que é a ação pra comprar, vender aí no mês de maio? Preço-alvo dos analistas. Certo? Então vamos lá, sem enrolação. Primeira empresa é a Vale, que na data de hoje tá sendo cotada a R$111,05. E por que os analistas estão falando ainda da compra da Vale nesse valor? Porque nós estamos num momento ótimo para o boom das commodities. A gente tá num momento ótimo do minério de ferro. Construção civil na China tá bem. China voltando. A China é uma grande importadora da gente aqui do Brasil de minério de ferro. E está sendo maravilhoso para a nossa querida Vale. E fora isso, ela também se favorece com a desvalorização do câmbio, pessoal. Então, na opinião dos analistas, Vale segue sendo aí uma opção pra eles de maio, que é barata para a compra. Mas a gente sempre traz completo, né, Catochi? Completatataço. Completatataço pra vocês. Na tela, menino de ouro, os indicadores fundamentalistas da Vale. PL está em 10,52%, o PVP 2,85%, ROIC de 24,34%, o ROE de 27,13% e entregou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 5,95%. De acordo aí com o relatório dos analistas da Toro, preço de entrada máximo, R$111,89, preço-alvo, R$122,86 e tem um upside de ganho de 12%. Mas antes de eu continuar o vídeo, fica aí. Nós vamos falar pra vocês aí as ações dos analistas da Toro. Inclusive, a gente vai deixar também aqui o relatório pra você ver. Carol, por onde você investe? Pela Toro. Parabéns pra Toro. Inclusive, né, gente, a Toro que tá aí agora listada na Nasdaq. Que maravilha. E por que a Toro? Pessoal, vocês me pediam muito, né, pra quem tá começando taxa zero. A Toro é taxa zero. Você compra lá, né, das suas ações, você não vai ter desconto. Outra coisa, pessoal, você que abre conta na Toro, vamos deixar no primeiro link aqui do vídeo, meu amor, de quem incentivar você a investir. Colocou R$5,10, Carol, vou fazer esse investimento pra mim. A gente já vai dar pra você se organizar uma planilha de organização financeira muito bacana do meu curso. Tá, gente? Lembrando, investiu em fundos de investimento na Toro, você tem cashback. O que é isso, Carol? Uma parte do seu dinheiro, investiu no fundo, da administração ali do fundo, volta para a sua conta corrente em dinheiro. Certo, menino de ouro? Uau! Uau! E a segunda ação que a gente veio falar hoje é o Banco Pactual. Que hoje uma ação está sendo negociada a R$110,35. Coloca aí na tela. BTG, que todo mundo conhece, é um banco que tem uma plataforma internacional de investimentos. BTG, que vem crescendo bastante, é um banco que muitas pessoas estão falando por aí. E está também aí nos olhos dos analistas da Toro. E por que os analistas falam, né? O Banco BTG tem ganhado, ganhou aí muitos clientes. Tem investimento, tá se dedicando no investimento digital, que é muito importante. Então, vamos agora, Catochinho, falar os indicadores fundamentalistas do Banco Pactual. PL de 31,26. O PVP de 3,84. ROE de 12,29%. Entregou aí de dividendos nos últimos 12 meses 1,10%. Já vou falar o preço-alvo que vocês gostam de saber. Mas, antes de tudo, Catochinho, aquele like esperto para fortalecer o nosso canal. Certo, Catochinho? Vamos agora, coloca aí na tela para eles, preço-alvo do Banco BTG. Preço de entrada máximo R$111,68. Preço-alvo R$123,72 e um upside de ganho de 13%. Terceira empresa é ela, a Sabesp, que hoje, coloca aí a sigla, está sendo negociada a R$39,00, uma ação R$39,05. E por que a Sabesp? Primeiro, ela está num setor perene, todo mundo precisa que é saneamento. Sabesp, praticamente um monopólio de saneamento em São Paulo. O que acontece, né? Ou com a chance dos clientes terem o quê? Negociação, baixa competitividade ainda num setor perene. Então, na visão dos analistas da Toro, sim, Sabesp é uma ação boa aí para compra no mês de maio. Mas, antes de mais nada, já coloca aí na tela os indicadores fundamentalistas da Sabesp. PL de 27,44, PVP de 1,17, o ROIC 10,34%, o ROE 4,27% e entregou aí de dividend yield nos últimos 12 meses 1,02%. Volta pra mim, todo mundo quer saber qual será o preço-alvo que colocaram e a gente trouxe pra vocês aí. Coloca na tela, menino de ouro. Preço de entrada máximo, 42,80. Preço-alvo, R$ 47,00. Upside de ganho 12%. Antes de eu falar quarta e quinta ação, gente, aprende, estuda, investe. Tem que estudar, tem que correr atrás, né, Gatochi? É verdade, gente. Tem que fazer o seu dever de casa, é compromisso seu começar a pensar em investir. Vai aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho e faz o dever de casa, certo? Quarta empresa é a Reddor. Uma ação hoje cotada a R$ 69,37. Reddor, que a gente conhece, tem muitos hospitais e clínicas próprias que tá em oito estados. Catochi, setor saúde também, um setor que todo mundo precisa, né, Catochinho? Vamos aos indicadores fundamentalistas da Reddor. PL de R$ 318,47. O PVP de R$ 9,74. ROIC, R$ 4,25%. O ROE, R$ 3,06%. E entregou aí, de dividend yield nos últimos 12 meses, R$ 0,30%. E o IPO da Reddor, a gente sabe que é considerado o terceiro maior aí da Bolsa, arrecadou bilhões. Todo mundo quer saber, Carol, preço alvo, qual que é? Como é que eu faço? Como é que eu estudo? Lembra? Não é recomendação de compra. A gente tá aqui trazendo o quê? Caráter educativo. Você tem que estudar, tem esse compromisso com você. Certo? E agora pode colocar na tela qual será que é o preço alvo dos analistas. Preço de entrada máximo R$ 73,06. Preço alvo R$ 79,51. E upside de ganho, 11%. E aí você vai falar assim, mas Carol, eram top 5 ações. Sim. Porém, nós trouxemos 4. E a quinta, Catochinho? Deixa o link da nossa comunidade VIP, meu amor. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem pra nossa comunidade que o relatório está lá gratuitamente. Tá bom? E você aí, tá de onde nessas empresas? Já investe? Comenta aqui embaixo no vídeo, eu quero saber. Tá bom, gente? Começa o jogo, ó. Um beijo de luz pra vocês. Eu sempre falo, vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.